O que é que ele pega o seu barriguinho no rosto, não? Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Eu quero a gente botar a outra. Não, mas eu quero a outra. Não, mas eu quero a gente botar a outra. O meia-fimca do vovô, meia-fimca da vovó, meia-fimco vai com pé, meia-fimco vai sem dó. Meia-fimca do vovô, meia-fimca da vovó, meia-fimco vai com pé, meia-fimco vai sem dó. Eu voto é meia-fimco, meia-fimco pra ganhar, meia-fimco é do povo, meia-fimco eu vou votar. Eu voto é meia-fimco, meia-fimco pra ganhar, meia-fimco é do povo, meia-fimco eu vou votar. Votem em meia-fimco, não deixem de polvera, meia-fimco é do povo, meia-fimca de primeira. Rotei em meia-5, não deixem de pôr ver A meia-5 é do ano como meia-5 é de primeira Bota moreninha, bota a gareguinha Bota meia-5, não vai na pisadinha Bota moreninha, bota a gareguinha Bota meia-5 não vai na pisadinha Meia-5, meia-5 pra ganhar é meia-5 Seu meia-5 pra ganhar é meia-5 Acesse o nosso site www.mesri.com.br Tchau, tchau! Estou invasando a cidade A fila foi tão grande que eu resolvi completar e ir caminhando até o final da carreata Depois de um longo período aguardando o final dessa caminhada para o comitê da carreata de carros Resolvi adiantar O homem, meu filho, do meu dinheiro E a feira foi tão grande A mais de uma fome do ar, tem que continuar Meia, si A verde, o verde O filme, 65 O que oi, viu? É meia cinco, é meia cinco Muita calma nessa hora É meia cinco, eu falei Sessenta e cinco Acho que essa eleição está praticamente decidida É um candidato só Como se fosse o candidato único, o Bergui de Josias Gostou pra que veio Dia 15 de novembro, vote certo Vote bag para prefeito É meia cinco Vice é Antônio Carlos É hora da mudança na Cururã É meia cinco Tome meia cinco Tome meia cinco Chama, chama Tome meia cinco Tapa de peso Os ônibus Os ônibus Chegou a hora da mudança na Cururã Para prefeito Pode meia cinco Só te ver É meia cinco É meia cinco É meia cinco É meia cinco E começou, começou A competição O Bergui O Bergui O Bergui O Bergui É a melhor opção A matura É crescer Com o Bergui É meia cinco É meia cinco É meia cinco O Bergui É meia cinco É meia cinco A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL